A Cristo rendo toda a glória, pois tenho sido nele um vencedor. Sou ricamente abençoado, só confio em Seu poder e em Seu amor. Oh, incontáveis as conquistas, riquezas são pra mim. Mas nenhuma se compara com a graça da salvação. Em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz. E nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar. É só Jesus A Cristo rendo toda a glória, pois somente Ele é o Redentor. Só um Deus tão amoroso pode me fazer um vencedor. Não, não quero outra honra que conhecê-Lo mais. E eu abro mão de tudo pela glória do meu Senhor. Em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz. E nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar. Em meu Jesus vou confiar, pois minha glória é o poder que vem da cruz. E nas vitórias vou sempre me lembrar de quem vem me amparar, vem me inspirar. É só Jesus Vem me amparar, vem me inspirar. É só Jesus É só Jesus É só Jesus